Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no DieCast Channel. Nesse vídeo eu vou mostrar esse Dodge Monaco 1974 da polícia de Massachusetts. Ele é feito na escala 1 para 18 pela Auto World. Vamos tirar o da caixa, mas antes disso já vá compartilhando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino também para as novidades. Vamos lá. Bem, tiramos o Monaco da caixa. Ele é um Monaco 74, como aqueles outros que eu já mostrei, inclusive aquele que eu estou restaurando, que está em fase final. E realmente é um carro muito bacana, é um sedã grande, concorrente do Galaxy nos Estados Unidos e muito usado para viatura de polícia por ser um carro robusto ou resistente. E nós notamos aqui nessa miniatura a qualidade aqui dessa grade, dessa frente do carro, que foi feita com muito realismo, os faróis muito bem feitos, aqui as garras do para-choque, esse carro não tem aquelas push bars que vão aqui, tem aqui as duas setas, essa grade aqui embaixo e a placa que fica aqui do lado direito. Uma coisa bacana nos Auto World é essa antena metálica que eles fazem, que dá muito mais realismo do que aquelas antenas de plástico. E aqui no interior, o painel do Monaco que a gente já viu naquele outro. O interior dele não tem a forração de teto, ele tem na verdade uma pintura, um acabamento no vidro, que é justamente o que eu estou fazendo naquele que eu estou restaurando, que não tinha nos mais antigos, esses mais novos já tem. Aqui dentro, abrindo a porta traseira, isso é uma coisa bacana também, ele abre as quatro portas. Banco traseiro, eles não tem os cintos, mas tem umas forrações bem feitas, bem reproduzidas. Esse modelo inclusive ele tem um carpete aqui dentro, o que é muito legal. que é a parte traseira do Monaco, aquelas lanternas que a gente já viu em outros detalhes, que acabam mudando um pouco conforme os anos passam. O porta-malas dele, ele é bem simples mesmo nessa versão, mas é bem feito. A tampa aqui com os reforços, as dobradiças são delicadas também. O logotipo Dodge aqui que é pintado na traseira. O saída de escape dupla. Realmente eu gosto muito desse carro, esses carros com linhas retas me agradam bastante. Aqui vai uma antena do radiocomunicador, que eu não coloquei, abrindo aqui a porta traseira desse lado. Nós podemos ver o estofamento traseiro, dianteiro, que o volante, que é esse volante que eu tenho de fazer naquele que eu estou restaurando. O painel do Monaco, muito bacana também. Aqui aquela Spotlight, que é muito usada nos carros policiais, nos carros de polícia. E o retrovisor, dentro da proporção, correto. As rodas com calotas. Gosto bastante dessas rodas, tudo. Sirene aqui do teto, que era bem da época. Agora, a parte de baixo desse carro. Aquele padrão, que a gente já viu nos outros Mopars, que é essa parte aqui da mesma cor da carroceria, essa faixa. E a parte do meio, mais em cor de primer. Esse modelo tem o cardan fixo. O motor e o câmbio estão aqui. Estão bem detalhados também, né? Esse aqui é o 440. Aqui o sistema de direção, que esterça com o volante. Aqui os detalhes da suspensão dianteira, traseira. Essa suspensão não tem molas, ela não é funcional, mas ela simula muito bem a suspensão verdadeira do carro. Aqui os dois escapes, né? Inclusive, o escape que eu reproduzi no outro modelo, que é este aqui, né? O tanque pintado em cinza, na cor correta. Uma coisa interessante desses modelos do Dodge Monaco, é que antes eles saiam com a marca Joyride. Earth of Joyride. Principalmente aqueles Dukes of Hazzard. E eles foram com o tempo, sendo aprimorados no seu acabamento. E acabaram tendo detalhes mais caprichados. Dodge aqui na frente também é pintado. E agora nós vamos dar uma olhada no motor dele. Então, abrindo o capô dele, nós podemos ver aqui o 440 Magnum. Que é aquele motor realmente bem potente da Chrysler. Um dos motores top de linha deles. Que dava realmente um desempenho muito grande para um carro de duas toneladas, que era o caso do Monaco. E, mesmo sendo a linha mais simples da Hurdle, não sendo o Authentics. Aqui as dobradiças são aquelas convencionais, não são as pantográficas iguais os carros de verdade. Nós podemos ver que o cofre do motor deste carro está bem caprichado. Com todos os componentes aqui do motor. Reservatório, alternador, filtro de ar está mais realista. Os cabos estão todos aqui. Mangueira, aqui esses outros cabos. Cabos da bateria aqui do lado. Reservatório, sistema de freio. Então, está tudo aqui muito bem feito. Reproduzido com bastante cuidado. E com bastante capricho. Então, realmente, é um carro que fica muito interessante. Para quem gosta do Dodge Monaco e desses carros de polícia americanos, eu recomendo esse modelo. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço por todos os likes, comentários. Não se esqueça de compartilhar meu vídeo, de se inscrever no meu canal. E também de clicar no sino para as novidades. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.